Olá, nós já estamos preparando o Taruba Rural deste domingo. No dia 2 de junho nós vamos trazer uma reportagem sobre os custos da próxima safra de verão. Aproveitando que as cooperativas já estão lançando seus planos e campanhas para a venda de insumos 2013 e 2014, nós vamos saber como fecharam os custos das sementes, dos adubos e dos defensivos também. Isso pode, sim, interferir na área plantada de milho e de soja no país. Nós também vamos trazer uma reportagem sobre o preço do boi, que anda caindo nas últimas semanas. Os pecuaristas estão preocupados com o inverno que está chegando, o que pode interferir nas pastagens dos animais. Isso tem provocado um excesso de oferta e queda nos preços. E também vamos falar sobre citricultura. A produção de frutas cítricas em Foz do Iguaçu não é comum, mas tem se tornado um negócio rentável. O Taruba Rural é neste domingo, às 7h30 da manhã. Eu espero todos vocês!